Grupo Masterco, Alisson Ribeira Alô meu parceiro cara, nascer dois lanches Se você pensa que pode me conquistar com essa conversa Você tá certa, se você acha que vai me ganhar Conhece teu corpo, acertou de novo E se imaginou que eu ia por minha saudade Na sua mão, você tinha razão Você tinha razão Você acha mesmo que pra vida toda eu quero só você? Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Você acha mesmo que pra vida toda eu quero só você? Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão E se imaginou que eu ia por minha saudade na sua mão Você tinha razão, você tinha razão Você acha mesmo que pra vida toda eu quero só você? Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Acha mesmo que pra vida toda eu quero só você? Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Alô, Herto, meu parceiro Da Govedes.com Alô, Xandu Se acertou na mosca Vai! Alô, meu parceiro Pretinho Alevinos, diretamente de São Francisco Govedes.com Alô, Xandu Relaxa, infelizmente acontece Segue a vida, esquece Não tem pra que estresse Acorda, dá uma chance pra mim Pra te fazer feliz Só preciso de um sim Deixa eu te mostrar Não vou fazer você sofrer E pra finalizar Desculpa, vou ter que dizer Se acabou, não é amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou, não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou, não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou, não era amor Não era amor Nunca foi amor Alô, meu parceiro Bruno Da Planalto Refrigerações Tamo junto, hein! Senta, irmãs Senta, irmãs Direção, meu parceiro Caio Relaxa, infelizmente acontece Segue a vida, esquece Não tem pra que estresse Acorda, dá uma chance pra mim Pra te fazer feliz Só preciso de um sim Deixa eu te mostrar Não vou fazer você sofrer Não vou fazer você sofrer E pra finalizar Desculpa, mas vou ter que dizer Se acabou, não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou, não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou, não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou, não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou Meu parceiro Matheus Almeida Reis do Salgado Diretamente de Brasília e Minas Vai! Meu vereador Tiago Mendes Divulga aí CD promocional Do Talisson Ibero No Piseiro